É no som da batida do topo, a xerega com o fogo é quebrando, o setor balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala, da sala, palagem na dor se embolando Me preferir Então fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima com a falcã Ebolando devagar, então vai sentando Vai sentando De um lado pro outro, do quarto, pra sala, da sala, palagem na dor se embolando Me preferir Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima com a falcã De um lado pro outro, do quarto, pra sala, da sala, palagem na dor se embolando Me preferir Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima com a falcã Ebolando devagar, tô por cima com a falcã Ebolando devagar, então vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando O outro, do quarto, da sal, tá no chão Ebolando devagar, tá no chão De um lado pro outro, do quarto, pra sala, da sala, palagem na dor se embolando Me preferir Ebolando devagar, então vai se envolando Na altura do outro, do quarto, pra sala, da sala, palagem na dor se embolando Tu fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima que a boca Rebola a noite de vaca, tu vai sentando Vai sentando Tchau, tchau, tchau